bem vindos ao canal que por aí bom você já viram aí pelo título do vídeo que deu ruim aqui né pois é o chasta fugiu para o rio que está aqui atrás de mim mas aí antes de contar todas as histórias de como foi que isso aconteceu pra vocês eu quero tranquilizá los e mostrar quem é que está aqui ó aqui a já está voltou né ele já tá aqui tá tudo bem e aí agora então eu vou contar pra vocês como tudo isso aconteceu e vou deixar também uma dica bem importante para quem costuma e viajar com os seus pecs então não sai daí vou contar então pra vocês como que isso aconteceu pra começar eu vou explicar pra vocês que todas todas as vezes que a gente saiu com os cães e foi se hospedar em outro lugar uma das primeiras coisas que a gente faz é entrar em contato com o local de a gente vai se hospedar e confirmar que o lugar é cercado e que os cachorros podem ficar soltos em segurança não foi diferente aqui nesse Airbnb a gente mandou uma mensagem é perguntou se podia soltar os cachorros se era tudo de fato cercado a resposta foi positiva que estava tudo certo então a gente veio tranquilos chegando aqui a gente fez aquele reconhecimento de terreno a gente também faz isso então a gente caminhou por tudo olhando aí todo o cercado para ter certeza que eles não iam sair e aí eu confesso que tinham alguns pontos que a gente ficou em dúvida que a gente olhou e falou aqui dá pra sair mas né considerando que a maia é extremamente medrosa ela não iria a algum lugar sozinha fugir sair daqui sozinha muito difícil a maia fazer uma coisa dessa porque ela é bem grudada tanto no chasta quanto na gente ela é bem medrosa e o chasta como eu comentei pra vocês no vídeo que eu fiz algumas semanas atrás aí que eu apresentei pra vocês os meus pets eu contei que o chasta é um senhorzinho já ele tem nove anos de idade nove anos de idade pra raça dele já é um senhorzinho além disso ele tem um problema de coluna ele toma remédio periodicamente todo dia ele toma remédio pra coluna então a gente viu aí um lugar que eu vou mostrar pra vocês e pensou assim até dá pra sair aqui mas o chasta não vai se agachar ele vai ter que fazer um certo esforço pra fugir por aqui não tem porque a gente acreditou que ele não faria isso primeira noite ok não aconteceu nada tudo certo ninguém fugiu segunda noite eu acordei umas 5 horas da manhã olhei pela janela do airbnb e via maia dormindo mas dormindo assim profundamente não viu chasta mas como eu mostrei pra vocês também no vídeo que eu fiz aqui mostrando a área externa do airbnb contando onde a gente estava eu mostrei que tem ali um banheiro uma lavanderia né que ele gosta de ficar dentro porque é mais fresquinho então imaginei se a maia está dormindo tão tranquila eu acreditei que ele tava realmente ou dentro do banheiro ou dentro da lavanderia e voltei a dormir se era uma 5 e meia da manhã voltei a dormir quando foi 6 e meia 6 e 40 mais ou menos tocou o telefone do mariano e era um número né com ddd de rio grande do sul era 54 não era nem aqui de santa catarina e a pessoa que atendeu o senhor começou a perguntar que bairro que vocês estão da onde vocês estão assim meio desconfiado e a gente também ficou meio desconfiado já tava quase desligando o telefone quando ele falou assim é que eu estou com um cachorro aí na hora eu já é o chasta não vi ele né o cara tá com um cachorro ligando o nosso número é o chasta já saímos correndo aí no endereço que o moço passou né o senhor passou aí o endereço onde ele estava com o cachorro confirmou chasta e aí nós corremos buscar o chasta a gente realmente não acreditava que ele tinha feito isso eu vou mostrar pra vocês por onde ele saiu e vou mostrar pra vocês o caminho que ele percorreu na beira do rio até ser encontrado por esse senhor que nos contou o seguinte que ele tava a noite inteira escutando os cachorros dele latirem muito latirem 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 e ele escutava ao fundo um uivo e aí ele falou que tem uma crença ali na família dele assim que a voz sempre contava que quando um cachorro uiva alguma coisa de ruim vai acontecer então ele também ficou aí angustiado à noite ouvindo os cachorros latirem um cachorro uivar e aí de manhã ele resolveu ir mais pra dentro assim da do mato né olhar a margem do rio que fica atrás da casa dele o que estava acontecendo ele pensou até uma capivara machucada alguma coisa assim que os cachorros estavam muito agitados quando ele chegou mais pra dentro assim que ele enxergou a margem do rio ele enxergou chasta então nossa tem um cachorro ali e é engraçado porque ele acabou ficando com medo do chasta né ele é um cachorro grande né o cachorro que tem aí uma importância né de tamanho de aspecto cara olhou na não vou lá nesse cachorro deve ser bravo mas ao mesmo tempo ele ficou com dó ficou preocupada ele resolveu ir então se chegando e falava assim vem vem e nisso chasta foi porque ele é muito bonzinho muito bonzinho ele foi com o senhor aí o senhor botou a corrente nele do pegou uma corrente dos cachorros dele colocou no chasta e veio vindo então pra casa dele e viu que o chasta era bonzinho inclusive com os cachorros dele chasta ficou super bem né tudo certo aí passando a mão no chasta ele viu a dica que eu vou dar agora pra vocês que é importantíssima os cachorros não tinham plaquinha de identificação nunca coloquei a gata tem chaninha tem porque né dá mais medo de gato fugir mesmo em casa então ela tem a plaquinha de identificação eles não tinham alguns dias antes de viajar acho que uns três quatro dias antes de viajar eu falei pro mariano vamos pôr uma plaquinha de identificação nos cachorros também vai que acontece alguma coisa afinal a gente vai viajar aí sete oito horas até santa catarina vai chegar num lugar diferente acho que eu me sinto mais segura se a gente colocar uma plaquinha neles e foi o que a gente fez nós colocamos aí uma plaquinha de identificação no chasta e na maia e isso foi o que salvou o chasta porque daí o moço pegou né botou a mão no pescoço viu a plaquinha nos ligou aí olha como a plaquinha foi importante graças a Deus que me deu um estalo de pôr essa plaquinha antes da gente ver e foi isso aí que salvou a tal talvez a gente até tivesse encontrado mas olha o desespero a gente vai ter que correr atrás falar com o vizinho sei lá assim pelo menos quando a gente soube que ele tinha fugido a gente também já sabia que ele estava em segurança e que alguém tinha encontrado aí a gente correu no fim era assim a rua de trás aqui dessa bem pertinho daqui ele estava na casa desse senhor mas ele andou bastante aí na margem do rio eu vou mostrar então aí para vocês já a imagem vocês podem ver que o lugar da onde ele saiu era um buraco que tinha na cerca ele passou por baixo desse buraco não sei como ele desceu esse barranco não sei como ele desceu esse barranco não sei se ele desse conseguiu realmente desceu se ele foi rolando não sei se ele tentou voltar e de repente não conseguiu porque é né inclinado assim não é não é plano não é fácil não sei se de repente ele tentou voltar e também não conseguiu eu sei que daí ele andou todo esse pedaço aí que vocês estão vendo na margem do rio por sorte realmente que ele não caiu nesse rio porque eu acho que com a idade problema de coluna ele não ia aguentar nadar muito tempo e também tem uma correnteza forte aqui no rio eu acho que ele não conseguiria voltar talvez a correnteza levasse então graças a deus ele conseguiu andar na margem do rio parou num lugar aonde escutaram então ele e vá outros cachorros ouviram ele também né e latiram e aí chamou atenção desse senhor que encontrou ele e graças a deus ele tinha tinha plaquinha então o senhor já nos ligou a gente foi lá buscar ele botou o banho fora né dei banho nele antes de vir tava todo pedido sujo quando voltou mas não importa o importante é que ele voltou em segurança sem machucado a gente revisou ele não se machucou ele só tava mesmo molhado e sujo mas não tava machucado mas foi um grande susto um susto enorme graças a deus mesmo que não aconteceu nada e que ele tava com essa plaquinha aí de identificação e a gente pode então buscá-lo E aí prontamente também a gente falou com o dono aqui com o proprietário do airbnb que tinha acontecido isso e ele no mesmo momento acho que questão de uma hora depois que a gente falou do acontecido pra ele ele já veio aqui e resolveu aí que eu tô mostrando pra vocês colocou uma tela em todos os pontos aonde a gente achava que talvez eles pudessem sair de novo né então agora aqui tá bem seguro eu tô contando essa história pra vocês já faz uns alguns dias que nós estamos aqui no airbnb e nada mais aconteceu agora a gente tá seguro isso aconteceu na segunda noite e não aconteceu mais porque eles resolveram rapidamente o problema e aí é isso gente eu queria compartilhar com vocês porque foi um grande susto é a gente brinca que o chata deve ter assistido aquele filme a incrível jornada e achou que podia sair aí numa aventura mas graças a Deus ele voltou tá insegurança deu tudo certo e aí foi isso queria contar isso pra vocês deixar essa dica e fiquem tranquilos que tá tudo bem tá tudo resolvido espero que a gente não passe mais por isso porque foi um grande susto acho que até pro chata viu naquele dia quando ele voltou ele dormiu depois do dia inteirinho porque eu acho que até ele ficou assustado com o que ele fez mas bom tudo terminou bem né e é isso que importa eu queria só então dividir essa história com vocês e se você ainda não é inscrito aqui no canal aproveita também já se inscrever porque a gente segue aqui nessa aventura de passar uns dias fora apesar da pandemia tentar curtir um pouquinho de natureza mudar um pouco os ares e vai ter muita coisa legal aí que eu vou mostrar pra vocês ainda então se você não é inscrito já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada e se você gostou do vídeo de hoje deixa um gostei aí pro YouTube compartilhar esse vídeo com mais pessoas até pra alertar aqueles que viajam com o seu pet então não deixa de apertar no gostei como sempre obrigada pela companhia e até o próximo